Eu sei que tem assessora de Patrícia Poeta rebatendo tudo que eu falei aqui. Ah, é? É, exatamente. Porque tem uma equipe da Patrícia Poeta, que eu já tô sabendo, que agora fica só de olho aqui, uma tarde a sua, e a ordem é rebater de pronto imediato. Então tá ótimo, vamos rebater. Olha, assessoria de Patrícia Poeta rebate e fala de Sônia Abrão sobre a ausência da apresentadora nas reuniões de pauta do encontro. É do site Estrelando. Pum! Com silêncio é ótimo. Dá pra fazer uma placa. Não, eu não falei nada disso, jogaram pra mim, então é muito normal. Pode devolver essa caminhada pro Lombiango. O Lombiango, tudo bem, o filho é seu, querido. Vem com alto, tá aí. Tá aqui, ó, no meu colo. Tá aqui, ele tá gestando pra sogra. Eu achei que tivesse realmente a ver comigo falar aquela coisa que tira ela da entrevista, né? Essa assessora que tá rebatendo é a mesma assessora que a gente falou que foi a que tramou contra o Manuel e que tava sediando dentro do encontro pessoas pra falar, se você não ficar com ela, você vai se dar mal. Ninguém dá nem oi, nem boa tarde, nem bom dia pro Manuel. É esta assessora aqui. Estamos rebatendo o rebatimento. Ó, o negócio é o seguinte, diz aqui o site Estrelando. Vamos combinar que não é de hoje que Sônia Abrão anda soltando várias alfinetadas em Patrícia Poeta. Solta e ela merece, tá? Seja lá por qual for o motivo. A mais nova foi que durante o A Tarde é Sua, a apresentadora soltou que Poeta não estaria participando das reuniões de pauta por puro estrelismo. Gente, tá gravado o Brasil. Vocês não assistem o programa e vêm falar besteira? Vêm botar palavras na minha boca, coisa que eu não disse? Tá? Isso daí também pode caber uma série de coisas. E tão pagando pra equipe ainda? É, e tão pagando pra equipe. Pelo amor de Deus. Não dá pra pôr um auditório aqui? Que nem assiste o... Faz um auditório aqui, diretor, por favor. Não assiste o programa. Além disso, Sônia ainda deu mais detalhes dizendo que um assessor de imprensa era quem estava participando das reuniões no lugar da apresentadora oficial do encontro. Procurado pelo Estrelando, a assessoria de imprensa de Patrícia Poeta decidiu abrir o jogo sobre o assunto. E disse o seguinte, essas informações não procedem. A Patrícia participa de todas as reuniões, seja de pauta ou não, que fazem parte do programa. Ela vai pessoalmente nas que são antes e até as que são depois do programa. Pronto. Problema resolvido. A apresentadora do encontro permanece fazendo seu trabalho com maestria... Ah, que puxa saco. Que maestria, Jô? Que maestria. Com maestria na Rede Globo e participando de tudo que é proposto para o crescimento e melhor entendimento do programa. O site Estrelando, deixa eu dizer uma coisa. Acompanho o trabalho de vocês, sempre acho muito bem feito, mas vocês não verificaram, vocês também não assistiram o programa, para entender que tudo que está sendo falado nessa nota é absolutamente mentiroso. Nenhuma dessas palavras saiu da minha boca. Então, se eles têm alguma coisa contra mim, falem comigo. Falem de coisa que eu disse, porque eu assumo tudo que eu falo. Eu assumo meus acertos, eu assumo os meus erros, todos os meus erros são absolutamente sinceros, nada é premeditado, tudo eu falo no momento que eu acho realmente e a gente se entende. Agora, esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Quem falou foi o Lobianco e eu endosso o que ele fala, porque se ele está aqui no nosso programa, a gente sabe o nível de profissionalismo que ele tem, a gente sabe a dimensão do Lobianco como profissional, isso já vem sendo provado aqui, eu acho que há quatro, cinco anos, sei lá quanto tempo. E vocês acompanham com a gente, vocês veem que tudo tem fundamento, então não vem com essa bobagem aqui não, gente. O que é isso? Faça-me em favor, vai fazer, faz direito, faz com razão, faz falando a verdade, como a gente faz aqui no nosso programa. E assessoria pessoal, não é nem da Globo. É, não, a gente vê que é encomendado, isso é encomendado, ninguém viu, ninguém viu para botar aí na boca dos outros. Vamos trabalhar direito, gente.